E já já tem mais, tá, desse Corinthians pra gente analisar com calma o futuro do time do Vanderlei Luxemburgo na competição. Falamos tanto em classificações épicas, a do Inter, a do Fluminense, por que não a do Fortaleza também, hein, Donan? Classificação épica com um jogador que tava sendo até cobrado já, né, com uma contratação recente, que não tava rendendo tanto, o minimício aleatório apareceu no finalzinho. Foi mesmo. Pra festa aí do Castanhão, lotado, né? Olha, a torcida do Fortaleza, ela dá aula, né, na questão de mosaico, festa absurda, uma das pessoas que conseguem fazer as melhores festas aí no Brasil, com certeza. Mas um recorde de público no Castelão, mais de 50 mil torcedores. Exatamente, primeiro tempo ruim do Fortaleza, não conseguia se conectar, não conseguia criar contra um adversário competitivo, né, o Libertar, e saiu em desvantagem, teve que buscar o prejuízo, né, tomou um susto na primeira etapa, no segundo tempo, com algumas modificações, o Voivoda chegou lá. É, tomou um susto ali no comecinho do jogo, né, depois o gol anulado, e aí, claro, a primeira partida havia terminado com vitória do Fortaleza por 1 a 0, mas aí o Libertar consegue igualar no agregado também, abrindo o placar aí, Breivet. E aumenta a carga de tensão sobre o Fortaleza, que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, que apostava boas fichas nessa competição na Sul-Americana, depois de ter ido bem na Libertadores do ano passado, e caído, né, de forma frustrante na fase prévia de grupos nesse ano. Mas, ainda assim, foi o Fortaleza que teve poder de reação, o Fortaleza que melhora no segundo tempo, acerta esse chute no travessão com o José Wellison, mas tem esse ponto positivo pra levar. Como o time, aos poucos, vai criando casca também em competições sul-americanas, vai ganhando experiência, e mesmo de forma sofrida, foi um Fortaleza que mereceu, no mínimo, um empate por esse volume, três bolas na trave no segundo tempo, o Fortaleza fez por merecer, sim, a classificação. E antes do jogo, teve toda a situação também, né, da suspensão do Lucero, né, suspensão ali do Fortaleza, isso afeta a mudança no ataque, e o golaço dele, Marinho, que pintura, pra sacramentar a classificação do Leão, que não vive o seu melhor momento, esse time pode ser mais equilibrado, acho até que uma equipe candidata ao título, mas precisa melhorar de novo. 45 do segundo tempo, então, o gol do Marinho, o Fortaleza ainda teve, essa outra oportunidade também, né, que é a expulsão ali do jogador, do time paraguaio. Com o resultado desta terça-feira, 8, a equipe de Vozvoda ainda garantiu uma quantia milionária para os cofres tricolores, 600 mil dólares, cerca de 2,9 milhões de reais na cotação atual.